Mudando de assunto, a Polícia Judiciária Civil instaurou um inquérito para apurar a conduta do motorista que invadiu o canteiro central em um trecho da avenida do CPA em Cuiabá. Pois é, esse motorista derrubou parte das cruzes colocadas ali em homenagem às mais de 600 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Olha aí as imagens que a gente pode ver. A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, a DELATRAN, já identificou o motorista que conduziu o veículo Volkswagen Fox, da cor vermelha, como a gente vê, e cometeu crimes na manhã do último dia 25, no começo da semana. Ele irá responder, então, por direção perigosa, direção sob a influência de álcool e crime de dano. O fato ocorreu, lembrando, quando voluntários do Observatório Social de Mato Grosso fizeram um protesto pacífico de combate à corrupção, fincando cruzes pintadas de preto com balões vermelhos, em homenagem também às vítimas da Covid-19. Por meio de imagens de câmeras de segurança, foi possível verificar que o suspeito parou em um trailer de lanches próximo a um posto de combustível por volta das 13h30 da manhã e ficou ali ingerindo bebida alcoólica até o início da manhã, antes de cometer esses delitos. Os policiais da Datran trabalham para localizar o suspeito, que será intimado para prestar esclarecimentos na unidade especializada.